Olá, hoje vamos falar de DDR4, Touch Reativo e do Lumia 1020. Mas antes disso, uma pequena correção. No passado episódio foram anunciados 6 jogos que seriam gratuitos para os subscritores PS Plus. No entanto, a lista de jogos que foi cedida era dos jogos que iriam ser lançados nos Estados Unidos, sendo que não são os mesmos que serão lançados na Europa. Na Europa, os jogos disponíveis para além do Battlefield 3 serão Saints Row 3 e Payday The Heist. E para PS Vita serão Ninja Gaiden Sigma Plus e Ionite 13. Com isto, resta-me dizer, bem-vindos às UAM News. Começando por hardware, um mês depois de anunciar a arquitetura Haswell, e ainda há muitos meses de apresentar a arquitetura Haswell E com suporte para DDR4 e PCI Express com 40 lanes, A Intel deixou cair na internet um roadmap que aponta para Skylake. Skylake será lançado em 2015 e suportará processadores a 14 nanómetros, tendo também suporte para DDR4 com frequências a partir de 2133, e também PCI Express 4, que terá uma largura de banda de 16 gigatransferências por segundo, cerca de 3 vezes mais do que PCI Express 2. Na internet também saiu a primeira foto do Nokia Lumia 1020 PureView, um dispositivo com 41 megapixels de câmera, Windows Phone 8, e cujo anúncio oficial espera-se que seja feito na conferência Nokia a 11 de julho. A Microsoft mostrou a sua tecnologia Haptic Feedback, que, como o próprio nome tenta indicar, consiste na reação por parte do ecrã ao toque por parte do utilizador. O objetivo será dar aos utilizadores, quando tocam no ecrã, uma sensação de relevo perante os objetos que estão a tocar. Antes de terminarmos hardware, é importante mencionar que Douglas Engelbart, o co-criador do rato, faleceu hoje, aos 88 anos. Até à vista. Passando para o software, a Microsoft informou que o DirectX 11.2 encontrado em Windows 8.1 estará disponível apenas em exclusivo para Windows 8.1 e Xbox One, sendo que não estará disponível no Windows 7 ou no Windows 8 normal. Ao projeto LibreOffice, uma suite gratuita de ferramentas de produtividade, tal como o Microsoft Office, junta-se a AMD, que promete, para o conjunto de aplicações, adicionar suporte para usar a placa gráfica e tornar a suite mais rápida. Para Android, a Blue Box informou que encontrou uma vulnerabilidade que poderá afetar 99% dos dispositivos Android, desde a versão 1.6 para cima. Esta vulnerabilidade permite aos hackers escrever ou alterar código das aplicações de forma ninja. Neste momento, apenas o Samsung Galaxy S4 é em monesta vulnerabilidade, o que quer dizer que a Google já tem um patch. Saltando para gaming, a Blizzard anunciou que está a ponderar a inserção de itens pagos em World of Warcraft. Este anúncio segue-se depois de ter sido encontrado o item no servidor de teste, que oferece o dobro da XPA aos gamers, a matar monstros ou a completar quests. No Steam está agora disponível a versão PC de Final Fantasy VII, com o preço de 12€ e a inclusão de achievements, cloud saves e de boosters para o personagem. Serious Sam Collection tem oficialmente uma data de lançamento, 12 de julho na Europa, e conta com Serious Sam HD, First e Second Encounter, a percuela Before First Encounter e Serious Sam DDXXL. E para terminar, a Microsoft informou que irá fazer uma conferência na Gamescom, agora em Agosto. E depois da saída de Dawn Matrix e dos auriculares do bundle Xbox One, não foi impedido que tanto a consola da Microsoft como a consola da Sony tivessem chegado aos 2.500 pré-orders por minuto no site da Amazon. E por hoje é tudo. Eu sou o Xolo e vocês estiveram com a Zoal. E por hoje é tudo.